E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos subindo aqui na Golden Mungaí, né? Preciso acompanhar aí como que tá as obras, né? O calçamento. Boa lada, hein? Padrãozão, hein? Aí sim. Aqui quem tá fazendo a soma, né? Empreendimentos. Eles têm uma qualidade no serviço, muito... Ape das galáxias mesmo. Quem tiver interesse em comprar um lote aqui. Os lotes aí estão aí a partir de 280 mil. Ali é o calçamento que é a entrada, onde vai ser o portal de entrada. As lojas estão aí a todo vapor. Aqui vai ser uma rotatória, né? É. Vou mostrar pra vocês e tirar algumas fotos do cartaz que eu tenho. Pra vocês entenderem como é que vai ficar, né? A forma mais ilustrativa, né? E aí, quem tiver interesse, chama a gente no WhatsApp. 73998262085. O lotes é a partir de 500 metros quadrados, né? E as máquinas aí. Não tem como andar mais pra lá. Por causa do tráfego de... das máquinas aí. Mas eu vou voltar com o carro pra cá. Esse ponto aqui é bacana pra você ver lá de baixo. Acho que nós estamos acima ali da região das cabanas do galo, colher de pau. Alto Mundaí, né? Alto Mundaí. Aqui é o Golden Mundaí. Serão mil lotes aí, gente. Olha a mão, tá vendo? Tá, não tá vendo? Tá, não tá vendo? Nenhum. Já foi vendido aí mais de... De 60%, né? De 60%, né? Já foi vendido aí os vídeos que você tem daqui, né, amor? Tá? Você vai por os links a seguir dos vídeos que você tem aqui, né, amor? Você vai por os links a seguir dos vídeos que você tem aqui. É. Tem de drone. Fase de entrega aí pra... Já pra 2025, né? Os vídeos, os outros vídeos que eu já... Já fiz aqui. Parece que não tinha nada aqui, não. Tentei aqui atualizar, fazer uns vinhos aqui e fazer uns vídeos de drone. Vou estar mostrando aí pra vocês. Com as imagens aéreas, né? Mas aí tá... Bem avançado mesmo as obras, viu? Aí, gente, vou mostrar aqui pra vocês o cartaz. Ó... Isso aqui é a área, né? Do Golden Mundaí. Esse aqui é o mar. É o mar, esse aqui, ó. Ah, essa é a praia do mundo aí, que tá aí na frente. Que é justamente essa daqui, ó. Aqui tem duas entradas o Golden Mundaí, que vai ter, né? Tem o Transilvânia, que vai ser a principal entrada, né? Que é pela praia de Itacimirim. Aqui nós temos o Colégio Mater, que futuramente ele vai ser bem aqui, ó. Aqui em cima, né? Aqui em cima, né? É... A Soma Urbanismo cedeu, né? Essa proposta aí, fez a parceria. Pra que o colégio subisse aqui. Vai ser justamente onde tá lá aquela placa. Ali, ó. Vai ser o Colégio Mater. Um dos melhores colégios particulares aqui. Que tem aqui na... Aqui é a... A parte de urbanização, né? De jardinagem, né? Que é onde que nós estamos aqui, ó. Né? Tá fazendo. Do lado de fora. Aqui onde a bicicletinha tá passando, olhando aqui pro mar. Né? Tudo aqui é mal. Vamos abrir aqui, ó. Então... Nós estamos exatamente aqui nesse ponto. Né? Que é esse ponto que nós estamos. Aqui vai ser o hall de entrada. No condomínio. Aqui as quadras. O portal de entrada. O portal de entrada. O portal de entrada vai ser assim. As ruas tudo... Vão ser calçadas, né? Conforme eu mostrei pra vocês ali no início. Vai ter... As piscinas vão ter essas... Essas passarelas, né? Com deck, né? As cabanas... Com... Piaçaba, né? Bem rúgico. A área pra comer. Vai ficar mais ou menos assim, ó. O desenho da imagem. Isso aqui já... Uma imagem... Ilustrativa, né? Mas aqui, ó. É onde nós estamos sentados aqui conversando com vocês. Justamente esse lugar aqui. Ali na frente. Onde que eles já começaram a construir... Já. A entrada do condomínio. Aqui, ó. Portal de entrada. As casas. O clube vai ser aqui na lateral. O clube vai ser aqui na lateral. Então, imagina que o clube... Vai ser bem aqui nessa região. Aqui, ó. Quadra Jota. Quadra Jota. Tá mostrando a quadra Jota. É essa aqui, ó. Quadra Jota, né? Aqui o parque. Então, vai ser tudo aqui, ó. Quadra Jota e o parque mais, ó. Loteamento residencial fechado. Portaria com 24... Portaria com segurança 24 horas. Lotes a partir de 500 metros quadrados. Infraestrutura de altíssima qualidade. Entrega garantida, né? É... Aqui a parte de urbanismo, né? Jardinagem. Rede elétrica. Rede de água. Rede de esgoto. Drenagem. Pavimentação, né? Tá vendo? Esqueci um pouco do que é Porto Seguro, né? Porque vocês que não conhecem... Ainda não conhecem Porto Seguro. Cidade histórica. Aqui é a parte do centro, né? Travessia pra Rael da Ajuda. Igreja. Aqui, ó. Mais uma... Uma planta alta aqui pra mostrar pra vocês a área. Colégio Mater. Estamos pertinho do Toa Toa. Aqui nós temos duas praias, né? Taperapuã e... É... Manda aí. Refletores de LED, né? Tá bonito, né? Refletura. Tá vendo? De entrada. Vai ficar espetacular. Aqui, ó. Quem sabe... Vocês comprando... Todo mundo que estiver vendo esse vídeo e comprar um lote... Quem sabe eu consiga comprar um aqui também. Né, gente? Olha aqui do alto. Olha o bosque. Bosque de cubo. Essa piscina vai ser aqui? Espetacular, sim. Vai ser bem aqui, ó. Ali atrás daqueles caminhões ali. Essa área aqui, ó. Tem um clube pertinho da casa à sua disposição todos os dias já é um benefício incrível. Imagine se ele for dentro de um espaço com belíssimos e imponentes árvores que proporciona sombra, clima agradável e proximidade com a natureza. Aqui, ó. Clube, né? Vai ter quiosques? Quiosques, né? Os quiosques de... Na verdade, pra... Da... Das áreas guarnês, né? Área comum. Tá vendo? Playground. Itens do bosque. Isso aqui vai ser uns itens. E até a pergunta que ela fez, né? O item Playground. Onde que tá o Playground? Aqui, ó. Playground. Tem dois. Espaço Gourmet. Um. O espaço Gourmet. Dois. É o três. O espaço Gourmet. Três. É o quatro. O espaço... O cinco. Vai ser... O sanitário. Aqui o seis. Vai ser um espaço Kids. Né? O sete. Vai ser um espaço Fitness. O oito. Vai ser a sede administrativa. Né? Né? O nove aqui. Playground. Dois. O dez. Vai ser o sanitário dois. A piscina de adulto infantil. É o onze. Né? O espaço Gourmet. O espaço Gourmet. Tem mais um outro espaço Gourmet aqui. Tem um espaço P. Vários espaços Gourmet. Aqui é muita gente. O clube de praia. Aqui é o treze. O clube de praia. Sala de jogos. Quatorze. O espaço Fit New 15. O dezessete é o furor. Esse vai ser o furor. O dezoito é o redário. Um. E o dezenove é a sala. Aí nós vamos aqui ó. Nós já vamos vendo aqui como que vai ser o espaço Fit. Olha que bacana. A piscina. O espaço Kids. Pra você. Passar um momento com os seus filhos. Com tranquilidade. Sem precisar ir longe. Sauna. Proporcionar saúde e bem estar pra você. O furor. Tranquilidade. Relaxamento. O espaço do redário. A sala de jogos. O espaço Pet. Pra você passear aí. O seu petzinho. O espaço Gourmet. Pra fazer aquele churrasco. Vamos fraternizar com os amigos. Clube de praia. E aqui. Nós temos. Uma quadra de beat tênis. Um campo de futebol. Uma quadra de tênis. Uma pista de caminhada. E aqui uma academia ao ar livre. A quadra de tênis. Como que vai ser. O campo de futebol. A academia ao ar livre. E aqui as quadras. O espaço. E aqui gente. É o espaço. Que está em obra. Que vai ser entregue. Em maio de 2025. A previsão de entrega. Então me chamem no WhatsApp. Para maiores informações. São lotes a partir de 500 metros. E mais. É isso que eu tenho pra dizer. E que tem financiamento. Todo tipo de financiamento. E aceitamos. E ouvimos a sua proposta. Na hora de despedir. Aqui vamos lá. E aí. Tchau. Tchau. E aí. Tchau. 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 E aí. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto